Ladrão leva medidor de energia elétrica de casa no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Por causa do furto, os moradores estão há dois dias no escuro. Aconteceu na última terça-feira e ninguém viu, nem ouviu nada. O equipamento liga a rede elétrica até a casa da tia da jovem. A estudante sabe que o bairro tem fama de perigoso. Bandidos até já entraram no lote. Eu nunca imaginei isso acontecer. Até porque esse relógio, praticamente, não tem nenhum valor. Depois de tirado do padrão, o pessoal disse que não tem nenhum valor mais. A suspeita é de que o ladrão tenha cometido outros dois furtos na mesma região. A história está rendendo uma enorme dor de cabeça. A Selga esteve no bairro e exigiu um boletim de ocorrência para instalar um novo medidor sem custos. O problema é que, segundo os moradores, esse registro tem que ser feito pela dona do imóvel, que tem o nome na fatura. A matriarca da família tem 79 anos, não anda e não tem condições de ir até uma delegacia. Por isso, já são dois dias no escuro.